Música Nesta quinta-feira foi discutida a proposta do ex-deputado Tiago Pampolha que obriga o poder público e as empresas privadas a divulgar nos sites da internet a localização e o limite de velocidade dos radares fixos instalados nas rodovias e estradas estaduais. A regra vale mesmo para as vias administradas pelo governo federal ou pelas prefeituras do estado do Rio e o descumprimento da regra pode resultar em multa. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. Pode ser alterada a lei de 2013 que criou a semana de combate ao bullying e ao cyberbullying nas escolas da rede pública estadual do Rio. O projeto do deputado Júlio Rocha e da deputada Renata Souza determina que a semana do dia 7 de abril seja batizada como Semana Verde e Branca como símbolo de conscientização e enfrentamento à intimidação sistêmica. Durante essa semana, a Secretaria de Educação deve promover ações nas escolas para combater o bullying e o cyberbullying, que é a intimidação pela internet. O texto foi aprovado em discussão única e segue para análise do governador. A gente ter uma semana inteira para ocupar a escola desse debate, também todas as unidades tanto de educação quanto de saúde, fazendo esse debate é fundamental. É também um exemplo de quando a gente teve aquele absurdo que aconteceu na escola de Realengo, aquela tragédia. Então, era um jovem que se dizia receber toda uma situação de bullying e que ele foi se vingar na própria escola. Isso é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado e ter uma semana inteira dentro das escolas, dentro das unidades do poder público é fundamental para esse debate. Automóveis e motocicletas apreendidos por roubo, furto, acidente ou abandono e que não forem procurados por seus donos em 120 dias após a data da apreensão podem ser integrados à frota da Polícia Militar do Rio. A proposta do deputado Felipe Soares e dos ex-deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro determina que o DETRAN, além de legalizar os veículos, também mantenha um registro online para consulta pública dos automóveis doados à PM, que devem ter no máximo três anos de fabricação. A proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Proposta do ex-deputado Atila Nunes estabelece o tempo máximo de 20 minutos de espera para a aquisição de ingressos de eventos culturais, esportivos, artísticos, religiosos e de lazer no estado do Rio. A regra deve valer tanto para as vendas no local do evento como para os pontos de venda instalados em outras localidades. Quem descumprir a norma pode ser multado. O texto recebeu duas emendas e vai ser analisado nas comissões. O ex-deputado Renato Cozolino pede ao governo a instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município de Magé, na região metropolitana do Rio. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. A profissão de podólogo pode ser regulamentada no estado do Rio. O projeto do deputado Rosenberg Reis determina que o profissional deve ter nível médio e ser habilitado em curso técnico de podologia, regulamentado pelo MEC, ou graduação em podologia. O texto afirma também que os estabelecimentos comerciais de podologia devem ter obrigatoriamente um podólogo como responsável técnico. A matéria recebeu 16 emendas e volta para as comissões. Pode ser criada no Rio uma campanha de acolhimento, informação, conscientização e tratamento do transtorno da ansiedade generalizada. O distúrbio se caracteriza por excessiva preocupação ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle. A campanha deve ser organizada por órgãos públicos estaduais, das áreas de saúde, educação e assistência para crianças e adolescentes. E deve prever atividades como palestras e organização de grupos de apoio. A proposta do ex-deputado Valdeque Carneiro recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. Os bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos similares que vendem bebidas, refeições ou lanches podem ser proibidos de oferecer cardápio exclusivamente digital. O projeto do deputado Rodrigo Amorim determina que deve ser oferecido o menu impresso, além do digital, para a escolha do cliente. O texto aprovado retorna à pauta para a segunda discussão. O texto aprovado retorna à pauta para a segunda discussão. O texto aprovado retorna à pauta para a segunda discussão.